Então, boa noite, né, Fernando, Ju e os outros alunos que ainda vão entrar ou vão ver a aula depois. Em primeiro lugar, boa sexta-feira, espero que vocês tenham tido uma boa semana. Eu estava conversando com o Fernando antes de começar a gravação, minha esposa testou positivo para a Covid, então essa semana inteirinha eu tive que dar aula online, né, não fui, eu tenho algumas aulas presenciais lá na Uniandrada, na cidade universitária, né, no Santa Quitéria, mas infelizmente eu não pude ir. Estou sem sintomas, sem nada, fiz o teste hoje, sexta-feira, não veio até sábado ou domingo, saiu o resultado, daí eu vejo se eu tive Covid ou não. Como eu estava falando, uma coisa muito boa é que eu já tomei as três doses, meu filho também, e minha filha duas doses. A minha esposa tomou as três doses, por isso mesmo ela teve sintomas bem leves, né. Na verdade, ela achava que era uma gripezinha normal, foi no médico por desencargo de consciência e ele mandou fazer o teste. Também na escola onde ela trabalha, ela é professora, tem muitos casos, então isso levou o médico a sugerir fazer o teste e acabou dando positivo. Mas vamos lá, vida que segue, né, e vamos continuar com o nosso assunto. Hoje a gente vai continuar vendo canais reversos, Então deixa eu colocar aqui e compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar, daqui a pouco está entrando. Deixa eu só arrumar aqui. E pegar a minha caneta. Então hoje a gente vai ver a segunda parte de canais de distribuição reversos. Cadê minha caneta? Espera, parou um pouquinho. Travou meu computador, agora um pouquinho já vai voltar. Deixa eu pegar a minha caneta, cor vermelha, como sempre, toda a aula, e uma linha um pouco mais larga, mais grossa. Então, pessoal, já estamos na semana 17, não falta mais muito. Hoje a gente vai ver a segunda parte de canais de distribuição reversos de bens de consumo. O nosso assunto de hoje é bens duráveis e semiduráveis, né. Eu acho que, assim, acho que todo mundo já passou por isso, né. Por exemplo, quebrou uma cama, não dá para arrumar, eu tenho que mandar a cama embora. A geladeira quebrou, tinha 20 anos, não vale mais a pena arrumar a geladeira. Eu acho que tem alguém querendo entrar. Então, entrou, acho que entrou o Wellington, se não me engano, era ele, é o Elton? Bom, não me avisaram. Não, alguém entrou. Pelo menos eu liberei, permiti. Bom, compartilhar de novo aqui. Daqui a pouco eu entro de novo. Então, eu acho que todo mundo já teve algum problema com algum bem maior, né. Há uma geladeira que quebrou, não vale mais a pena arrumar, custa muito caro. É até uma pergunta que a gente sempre faz, né. Poxa, minha geladeira quebrou, minha máquina de lavar quebrou. Será que vale a pena eu mandar arrumar ou eu compro uma outra? Será que é melhor comprar uma outra? Então, assim, é relativamente comum essa situação. Chega até o ponto de carro, né. Algumas vezes o carro está muito velho, não vale mais a pena. Tem que consertar sempre, nem ninguém mais quer comprar o carro. O que é que vai fazer com o carro e etc. Então, os bens duráveis e semi-duráveis, eles podem se tornar até um esturvo, né. Ah, meu computador quebrou, queimou, placa e tal. Não vale mais a pena consertar o computador. Então, eu vou comprar um computador novo, né. E isso já deve ter acontecido com vocês. Celular, por exemplo. O celular deve durar 3, 4, 5 anos, pelo menos, né. O meu celular está durando mais do que isso. O meu computador está durando mais do que isso. Toma cuidado, está funcionando bem, não tem problema. Mas uma hora, talvez, eu tenha que trocar, né. Então, por exemplo, meus filhos quebram o celular, que é uma beleza, né. O tempo todo. Cai, parece que jogam um no outro quando brigam. Coisas assim, né. Esses são bens duráveis ou semi-duráveis. A gente tem que se atentar primeiro ao conceito, né. O que é um bem durável, o que é um bem semi-durável. São aqueles bens que são utilizados por muito tempo. Então, assim, você vai pegar um cobro plástico, você vai usar uma vez só. Aqueles talheres descartáveis e plásticos, o próprio nome fala descartáveis. Você vai usar uma vez só, ou poucas vezes. E daí você já vai jogar fora. Uma embalagem qualquer, você vai usar uma vez, vai jogar fora. Shampoo, você vai comprar shampoo, vai usar o shampoo. E daí você vai jogar fora o frasco do shampoo vazio. Mesma coisa, perfume, etc. Mas bens duráveis e semi-duráveis são aqueles que vocês vão usar durante muito, muito tempo. Então, eles têm uma relação diferente. Primeiro lugar, eles são mais complexos. Eles são mais difíceis de se fazer. Eles têm muitas peças. Peças com muitos tipos de materiais diferentes. Então, pode ter ferro, aço, plástico, madeira, etc. Vidro e assim por diante. De plástico, pode ter muitos tipos de plástico diferentes. Então, os bens semi-duráveis e duráveis, eles são constituídos de diferentes formas. Como eu falei para vocês, exemplos típicos dentro de casa, computador, celular, TV, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, ferro de passar roupa, apesar de ser pequeno, simples. Ele é um bem durável, semi-durável, liquidificador e assim por diante. E quantas vezes a gente já não passou pelo fato de ter quebrado alguma coisa, até pensou em consertar, mas não vale a pena, já deu o que deu, o que tinha que dar, eu vou comprar outro e assim por diante. Isso já aconteceu com certeza várias vezes. Ou simplesmente vocês quiseram trocar. Ah, meu celular estava funcionando bem, mas eu queria o celular da moda. E daí você coloca o celular velho de lado, geralmente numa gaveta, e vai comprar outro celular. E aquele celular velho fica lá. O que eu vou fazer com ele? Falar. Posso jogar esses materiais em qualquer lugar? Não. Esses materiais normalmente, ou esses bens, normalmente tem materiais, matéria-prima, constituintes, que podem ser extremamente tóxicos ao meio ambiente, inclusive ao ser humano. Então você pega, por exemplo, um computador. Ah, o computador tem plástico, tem aço, mas tem um monte de metal pesado também. Um computador chega a ter uma grama de ouro, para vocês terem ideia. Principalmente na placa. Ouro, prata, níquel, silício, um monte de góis, zinco. O computador pode ter um monte de coisa, alumínio e assim por diante. Fora o plástico, eventualmente vidro, ou alguma coisa nesse sentido. Então esses materiais, se forem lançados ao meio ambiente de qualquer maneira, eles podem trazer uma série de problemas. E algumas vezes a gente vê nas cidades, se andando pela cidade tem um sofá jogado no rio. Eu até estava vendo, e gente, não é, não é, como se diz, uma coisa só do Brasil. Eu estava vendo hoje, por sinal, sem querer, um vídeo sobre a limpeza dos canais de Amsterdã, na Holanda. Amsterdã é uma cidade linda, maravilhosa, rica, evoluída. As pessoas são educadas, conhecem as coisas e tal, mas, quando eles vão limpar aqueles canais, onde passam os barquinhos no meio da cidade, eles tiram um monte de coisa desses canais. Um monte de coisa. Mas não é só plástico, papel, essas coisas. Tem também. Mas eles tiram bicicleta, moto, carro, tudo. Algumas vezes cai e a pessoa não tira mais, ou algumas vezes a pessoa joga ali de propósito, né? Então, é bastante complicado. Ó, moto é um bem durável também, bicicleta é um bem durável. Só que, principalmente, bicicleta é mais simples, né? Em termos até de poluição ambiental. Ela tem menos poluentes do que uma moto, do que um carro, do que uma geladeira, um fogão e assim por diante. Ou mesmo um computador. E quando a gente trabalha, então, com bens duráveis e semi-duráveis, ou quando a gente tem casa e quer se livrar deles, pô, alguma coisa a gente precisa fazer. Então, eu já tive casa, assim, que eu tive que trocar a minha geladeira, doei para uma pessoa, daí foi uma outra pessoa, amigo, foi, consertou a geladeira. Eu doei para uma pessoa bem mais pobre. Um outro amigo consertou a geladeira para ele continuar usando. Tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Quando a gente pensa em bens duráveis, imagine, tem o fabricante de matéria-prima que manda a matéria-prima para a fábrica de geladeira, daí produz a geladeira, manda para o mercado primário, manda para o consumidor final, né? Consumidor final. Eu, vocês, nossos pais, filhos, netos, sei lá o que mais, né? Daí o consumidor final usa e no final da vida útil daquele bem, ele se torna um bem de pós-consumo, porque ele já consumiu. E daí, este bem de pós-consumo, por acaso, vamos usar como exemplo a geladeira, né? Ele pode tomar vários caminhos. Ele pode, por exemplo, ser consertado, né? Então, vai ter componentes substituídos. Isso significa remanufatura. Volta para o mercado, mas daí o mercado de segunda mão e equipamentos usados. Eu acho que alguém está querendo entrar. O Bruno está querendo entrar. O Ero já estava ali. Boa noite, Eros. Boa noite, Bruno. Boa noite para o senhor. Boa noite. Então, a gente está falando aqui dos bens pós-consumo, bens duráveis e semiduráveis. Então, ele pode ter os seus componentes substituídos, a gente chama isso de remanufatura, e vai para o mercado de equipamentos usados. Ou ele pode ser descartado. E daí, ele tem dois caminhos. Se ele está em condição de reutilização, reusar, ele vai para o mercado de bens usados. Ou ele não tem condições de reutilização. Daí, ele pode ser processado como sucata, pode ser desmanchado, ou é aquilo que a gente chama de remanufatura do bem, onde você vai consertar ele e doar para pessoas mais pobres, que não têm condições de comprar aquele bem novo. O desmanche ainda pode ser dividido em materiais residuais comerciais, por exemplo, plástico, vidro, que vai para a indústria de reciclagem, que daí vai para o mercado de reciclagem. Pode ter resíduos que não dá para fazer nada, daí vai para um aterro. Pode ter no desmanche componentes íntegros. Então, uma parte do equipamento está inteira e a gente pode vender, desde que etiqueta aquilo como equipamento. Já vou explicar um pouquinho melhor isso daí, como equipamento usado e assim por diante. Ou pode ir para remanufatura também. No caso, o desmanche dificilmente vai para remanufatura. Mas a gente vai ver cada parte desses caminhos. E cabe ao profissional da logística exatamente fazer este planejamento. Como que eu vou aplicar isso na prática? Então, o que cabe ao profissional de logística é esta parte aqui, a logística reversa. Ele também vai atuar na logística aqui, mas daí é a logística tradicional, logística convencional. Daí aqui, nessa parte, ele vai fazer a logística reversa. Para onde vai aquele equipamento? Aquela geladeira que você não precisa mais. O que eu posso fazer com aquela geladeira? Então, esses são os caminhos. Em primeiro lugar, a gente tem que analisar a entrada dos bens duráveis na cadeia logística reversa. De novo, é o mesmo problema dos descartáveis, por exemplo. Quem vai produzir isso? Normalmente, nas residências. A indústria também produz isso? O comércio também produz isso? Tudo bem. Mas, normalmente, é nas residências das pessoas. Então, tem a primeira fase, onde a pessoa vai utilizar aquele bem durável, ou semidurável, e daí vai disponibilizar aquele bem. Olha, eu não preciso mais. Da onde vem essa disponibilização? Aliás, isto pode vir de vários pontos diferentes, aliás, vários motivos diferentes. Deixa eu pegar até meu marcador aqui, marca texto. Pode ser que as pessoas, as empresas, disponibilizem o material durável, semidurável, por obsolescência. Obsolescência tecnológica ou de desempenho. Vocês querem ver um exemplo? Obsolescência tecnológica? Telefone celular que não aguenta mais os aplicativos. Os aplicativos estão ficando cada vez maiores, com mais funções, etc. Então, eles pedem mais memória no telefone celular. E alguns telefones celulares mais antigos, simplesmente não entram. A minha mãe, por exemplo, eu tenho um telefone celular bem antigo, que não adianta. Minha esposa tinha um telefone celular, que ela não conseguia fazer mais nada no telefone celular dela. Ele ainda funcionava, mas não tinha memória para nada. Absolutamente nada. Então, a gente teve que trocar o telefone dela. Ele entrou em obsolescência tecnológica. E a gente comprou um telefone novo. Ou pode ser obsolescência de desempenho. Onde que, olha, o telefone está bom, não tem problema, mas ele não acompanha mais o desempenho que é preciso. O computador está bom. Então, se eu usar só Word, Excel, Internet, essas coisas, ah, mas eu preciso usar um AutoCAD, que vai um monte de memória. Eu preciso usar um sistema SAP, que vai um monte de memória. Então, o computador em si está bom, ele pode ser utilizado para um monte de coisas diferentes, mas para o meu uso, naquele momento, ele não está mais com desempenho ideal. Ah, ele demora muito, etc. Então, isso se chama disponibilização por obsolescência. Vocês querem ver um outro exemplo? Lâmpada. Tanto lâmpada fria, aquelas de vapor de mercúrio, quanto a lâmpada LED, eu estou com uma lâmpada LED aqui. Em casa, na minha casa, eu só uso praticamente lâmpada LED. Com o tempo, essas lâmpadas vão perdendo performance. O que significa isso? De tantos A, de tantos A, de tantos A, elas vão perdendo luminosidade. Elas estão perdendo desempenho, performance. Então, a lâmpada ainda gera luz, mas ela não gera mais a mesma luminosidade que a gente tinha no começo. É claro que a lâmpada fria, aquelas mais antigas, fluorescente, elas levam bem pouco tempo para começar a perder performance. A LED leva bem mais tempo para começar a perder performance. Eu troquei as LEDs na minha casa faz uns oito, nove anos já, e agora está começando algumas lâmpadas LED a perderem performance. Agora! Então, eu já vou ter que começar a trocar uma ou outra dentro de casa. Não que a lâmpada LED ela não seja boa. Ela é ótima, maravilhosa, é mais econômica, dura mais tempo e hoje em dia está ficando, inclusive, bem mais barato. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver aqui, descompartilhar. Ah, o Wellington. Então, o Wellington está querendo entrar. Espero que ele consiga entrar. Não sei se o Wellington... Ah, está aí. Boa noite, Wellington. Tudo bem? Boa noite. Então, vamos continuar com a nossa aula aqui. Voltar. Então, essa é a obsolescência tecnológica e ou de desempenho. Tem um outro tipo de disponibilização que pode acontecer também, né? Por padrões de moda. Isso é muito mais comum com roupa, né? Ah, a roupa passou, já não está mais na moda, etc. Mas isso pode acontecer com bens duráveis e semi-duráveis. Pode ser status de aquisição de um novo bem, né? Daí é o caso típico, 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 típico de celular, né? Eu tenho um amigo na Alemanha, o Andrés, que ele troca de celular a cada seis meses. Eu já critiquei, ele é meu amigo faz, sei lá, 30 anos. E a gente fala tudo na cara um do outro. Mas eu já critiquei, pô, Andrés, para que você trocar de celular a cada seis meses? E daí não é tanto por tecnologia ou desempenho, é por status. Saí um novo? Ah, eu quero um novo. Por quê? Daí eu vou mostrar para todo mundo que eu tenho um novo. E também tem os imprevistos, né? Principalmente acidente. Isso acontece muito com o celular aqui em casa, né? Já comentei, meus filhos. Opa! Caiu o celular. Ah, pai, que bruxo celular, pai. Vou ter que comprar outro, pai. Olha que coisa ruim. Vamos fazer o seguinte? O meu já estava velhinho. Vamos comprar outro melhor? Daí meus filhos arranjam essa desculpa. Daí eu tenho que pagar em 12 vezes, né? Porque eu tenho que esperar quando chega o plano de troca de celular lá da TIM e pagar em 12 vezes. Já trocou da minha filha, da minha esposa, do meu filho. O próximo, que vai ser em dezembro, vou ser eu que vou trocar. Eu não sei se eu vou trocar porque meu celular ainda está maravilhoso, né? Então, só que essa disponibilização é muito separada. Isso é nas casas das pessoas. Imagine, Curitiba e região metropolitana devem ter pelo menos umas 500 mil casas, no mínimo, se não tiver mais do que isso. Então, cada um produzir. Então, é muito longe um do outro. É difícil fazer essa coleta. O que pode acontecer é que é bem comum, inclusive, é empresas disponibilizarem. Então, a empresa está trocando todos os seus computadores, porque aqueles computadores não têm mais jeito. Isso é muito comum. Então, elas vão descartar. Normalmente, elas oferecem ou material usado em leilões, concorrências ou venda direta. E daí, quem vai trabalhar com aquele bem na cadeia logística reversa pode comprar. Algumas empresas doam. Elas não querem ter o trabalho de fazer tudo isso. Ah, mas se a empresa tem, por exemplo, carros, ainda dá para usar esses carros, só que estão mais velhos. Ou tem trator, tem pá carregadeira, tem um monte de coisa. Então, ela pode disponibilizar isso através de leilões, concorrências ou vendas diretas. Quais são as fases da entrada, ou quais são as fases dos bens duráveis e semi-duráveis na cadeia logística reversa? Então, a primeira é essa que a gente falou, disponibilização. Depois vem a separação e segregação. O que é isso? Eu tenho que separar o que dá para aproveitar e o que não dá para aproveitar. Daí vai depender do caminho, que eu já vou mostrar para vocês, que é que eles bens duráveis ou semi-duráveis percorrem. E, finalmente, a comercialização ou destinação. Se tem alguma coisa que eu posso vender, ótimo, ou tem que destinar para um aterro sanitário, para um local onde vai ficar depositado aquele material na forma de resíduo. resíduo, tá? Eu falei aqui das empresas. O problema maior que eu vejo, pela minha experiência, são as pessoas físicas. Eu, vocês, na casa de vocês, a família de vocês, a minha família, etc. Como que eu vou descartar isso? O meio mais comum até hoje, infelizmente aqui no Brasil, são as coletas informais através dos chamados catadores. Então, o cara passa por aí na frente, você coloca lá o material e o cara leva. Alguns levam, outros não levam. E o que ele vai fazer? Ele vai levar para a casa dele, para a cooperativa de catadores dele, e eles vão desmontar esse material e vão vender o ferro, o vidro, o plástico e assim por diante. O grande problema é que, nesse sistema informal, eles não têm treinamento, eles não têm local ideal, etc. Então, pode haver contaminação do meio ambiente nesses locais. mas o que a gente está organizando cada vez mais é os chamados reverse take back, sistemas reversos organizados. Onde que, por exemplo, você tem locais onde você levar a geladeira velha, o fogão velho, ou mesmo tem serviços. Olha, coletamos seu material. Então, aqui mesmo em Curitiba, se vocês forem procurar no Facebook, não precisa ser no Google, vai no Facebook mesmo, tem várias empresas que se oferecem para ir na sua casa e retirar geladeira velha, fogão velho, micro-ondas velhas, mas principalmente eletroeletrônicos, como computadores, celulares, televisões, equipamentos que tenham placas, placa-mãe, porque nessas placas tem muitos materiais mais valiosos. E, além do mais, dá para reciclar todo o resto dos materiais. Então, já tem empresas especializadas nisso. Elas vão até a tua casa e retiram de graça. Algumas, dependendo do material, até pagam algo para você. Não é muito comum, porque, na verdade, a pessoa quer se livrar daquele material, está entulhando em casa, eu não vou mais usar, ninguém pega, vou chamar essa empresa. Esse é um sistema mais organizado, vamos dizer assim, oficial. A legislação tem dificultado cada vez mais as coletas informais. E isso tem levado à organização de redes reversas, que a gente chama, da inglês, Reverse Take Back Supply Chain. Então, a organização de redes reversas para você recolher esse material. E é isso que vocês podem trabalhar. É isso que vocês devem trabalhar cada vez mais. Eu falei para vocês que a gente tem três canais aqui. Eu já reuso, reciclagem e remanufatura. Então, a gente tem três canais básicos. Vou até escrever aqui do lado. Reuso, reciclagem e remanufatura. Manufatura. remanufatura é deixa eu colocar aqui para pegar outra cor só para vocês entenderem. O remanufatura é esse daqui. O reuso é esse daqui em condições de reutilização. E a reciclagem é essa daqui que pode ser sucata, desmanche ou até remanufatura também que a gente chama de remanufatura do bem que é para doação. mas isso já entra mais na remanufatura propriamente dito. Então, a gente tem esses três caminhos. Digamos que eu tenho um carro velho. Então, vamos ver o que dá para fazer com o carro velho. Olha, o carro ainda tem condições de uso. A tinta dele está meio ruim, tem batida aqui e ali. O motor não está grande coisa, mas está funcionando ainda. Gasta muito combustível, mas dá para usar ainda. A gente diz que o equipamento, quando ele está em condições de reuso, ou quando vai ser para reuso, é que ele está em condições de uso integral. Deixa eu trocar a cor aqui. Quando ele está em condições de uso integral. O que significa isso? Do jeito que ele está, ele pode ser usado ainda. Por exemplo, um celular. Ah, eu tenho um S20, vou comprar um Galaxy S22. Mas o meu S20 está novo, ainda está maravilhoso. Só que eu, por status, eu quero um S22. O meu S20 ainda dá para usar. Então, eu posso vender para alguém ou dar para alguém, vou dar para o meu filho, para a minha filha, alguma coisa assim. É, ele dá para usar ainda. só que ele não é tão avançado que nem o S22. Ele não dá tanto status que nem o S22. Então, ele vai para o mercado de segunda mão. Isso é muito comum com carros. Principalmente em tempos de crise, como a gente está passando agora. Você vai pegar lá, em algumas regiões de Curitiba, você vai na Francisco de Rosso. Minha sogra mora perto da Francisco de Rosso, lá no Boqueirão. tem uma loja de carros usados atrás da outra. Aqui, quase na frente da minha casa, um pouco para o lado, eu saio do meu portão, 10 metros, eu estou numa loja de carros usados. Há uns 300 metros, aqui tem outra loja de carros usados. Aqui, perto da minha casa, na linha verde, tem um shopping de carros usados, lá perto do Trevo, da Universidade Federal do Paraná, ali perto do Jardim Botânico. Então, tem um shopping com mil carros usados. Esses carros ainda podem ter uso normal, talvez precisem de um ajuste aqui, um ali, uma limpezinha, uma tinta ou alguma coisa assim, mas eles ainda podem ser usados. Então, eles vão para o chamado mercado de segunda mão e sofre uma revalorização. Você pode ter comerciantes estabelecidos, intermediários e assim por diante. Este é o canal dos três canais para bens duráveis e semi-duráveis. Este é o canal mais simples. Só que precisa ter um produto ainda em condições de uso integral. Não adianta que ele esteja com uma parte não funcionando. Ele tem que funcionar tudo, absolutamente tudo. E daí eu quero até falar de uma experiência para vocês, gente. Eu não sei se eu devo ter contado as minhas histórias. Eu conto 20 vezes minhas histórias. Vocês têm que levar em conta que eu estou velho, que eu estou ficando gaga e daí eu conto mil vezes a mesma história. Mas acho que cabe bem, se eu já contei, me perdoem, mas acho que cabe bem aqui. Eu tive uma experiência muito boa em 2015 para Gana, na África. E é bem interessante, porque lá quase não tem carro novo. Praticamente não tem carro novo. Todos os carros, não tem fábrica nenhuma e tem pouquíssimas concessionárias que vendem carro novo. Só para as pessoas ricas, que é uma nata lá, uma parte da população. Então, é interessante que a gente conversando com o pessoal lá pegava um táxi e o táxi estava tudo arrebentado. O que era? Eles importam carros de seguradoras dos países de primeiro mundo. Então, lá da Alemanha, da França, da Inglaterra, não porque dirijo o contrário, dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália, da Espanha, de Portugal, etc., Áustria, Suíça, Holanda. A pessoa lá na Europa bate o carro, deu perda total, a seguradora paga o seguro para o cara para comprar um carro novo e fica com o carro velho. O que a seguradora faz? Muitas seguradoras vendem esses carros para a África. E Gana é um grande exemplo. Vendem a preço de banana e vai navio inteiro com o carro acabado. Alguns carros eles usam do jeito que vem, porque a perda, o que a seguradora na Europa falou, nos Estados Unidos falou, deu perda total, mas não quebrou eixo e tal. Mas eu andei, por exemplo, num táxi, gente, que eu fui colocar o cinto de segurança, não tinha onde prender o cinto de segurança. Eu fiquei segurando o cinto de segurança ali. Eu não sei, não adiantava nada. E daí era bem interessante que a janela não abria e fechava, não levantava e descia. Ela só ficava em pé. E daí o cara colocou uma chave de fenda assim, aqui tá o vidro, aqui tá o vidro, colocou uma chave de fenda assim, pegar aqui, opa, colocou o vidro, colocou uma chave de fenda assim para o vidro não cair. Então não podia levantar e abaixar o vidro, coisa assim, uns carros que davam medo de andar, gente. mas em compensação, eles também reformavam os carros, tá? Então eles consertavam os carros. E assim, eu andei em alguns carros que eu achava que o carro era novinho, mas aí me falaram, olha, esse foi consertado inteirinho. Eles são ótimos nisso, muito melhores que muitos mecânicos do primeiro mundo, né? Então, apesar do carro não ter condições integrais de uso, eles reusavam os carros, usavam de novo, porque eles não têm dinheiro, simplesmente, mais de 95% da população de Gana está abaixo da linha de pobreza. Então, tudo que é carro que existe lá e as distâncias são grandes, não é um país enorme, mas não é um país pequeno, você vai andar de carro, precisa andar de carro, carro lá, quase não tem transporte público, por incrível que pareça, isso é muito estranho, mas eles não tinham condições de comprar carro novo e muitos não tinham condições nem de consertar direito os carros que eles importavam de perda total de seguradora da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá. É bem complicado, tá? O carro não tinha condições de uso integral, ele não devia entrar no mercado de segunda mão, ele não devia ir por essa linha de reuso, mas ele vai, ele vai. Bom, continuando, voltando a compartilhar, aqui, é bem interessante, são experiências que a gente vai vivendo ao longo do tempo. O segundo caminho é o caminho da remanufatura, e a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, fez uma norma em 2005, falando o que é uma peça remanufaturada. É uma peça ou componente de produção original usado, que já foi usado uma vez, caracterizado por ter sido submetido a um processo industrial pelo próprio fabricante original ou estabelecimento autorizado por esse fabricante para o restabelecimento de funções e requisitos técnicos originais. Quer dizer o quê? É uma peça que já foi usada, que pode ser usada novamente, como? Sofrendo um conserto, por exemplo, sendo consertada. Ela vai conservar os materiais constituintes, tudo. É uma peça de carro, ela vai conservar tudo que estava ali. O motor de carro, por exemplo, o motor de caminhão. Isso é bem comum, inclusive na logística, você remanufaturar motores de caminhão. O motor vai ficar igualzinho, só que vai ser trocada a peça, vai ser adaptada alguma coisa e etc. A grande vantagem da remanufatura é a economia empresarial. Então, se você for remanufaturar o motor de caminhão, vai ser mais barato que comprar um motor novo. Ele talvez não dure tanto, mas vai ser mais barato que comprar um motor novo. E o meio ambiente agradece, porque você não precisa refazer tudo. Você vai economizar alguns recursos. Essa é a peça chamada remanufaturada. e tem os canais de distribuição reversos da remanufatura. Ela pode ser feita por uma empresa original, OEM, Original Equipment Manufacturer, uma empresa especializada, terceirizada em equipamentos originais, ou empresas totalmente independentes. Esse canal reverso de remanufatura vai desde a fase de captação de produto pós-consumo até a distribuição de mercado. Deixa eu ver se eu até coloquei aqui. Mas sabe o que é o caso? Até vou interromper aqui para conversar melhor com vocês. Desmanche de carro. Esse é o caso típico. Esse é o caso típico de remanufatura. E desmanche de carro. Eu posso fazer desmanche de carro, pessoal? Posso fazer? Pode. Hoje, legalmente, eu posso fazer desmanche de carro. Até há pouco tempo atrás, não. Uns 10, 15 anos atrás, não poderia. Hoje, eu posso fazer legalmente desmanche de carro. Como assim até não poderia, professor? Então, por exemplo, se um carro velho não tem mais condições de uso, ou vai para o lixo ou vai todo para a reciclagem. Você não poderia separar peças para vender, mesmo que a peça ainda estivesse ótima, maravilhosa, fantástica, 100%. Não poderia. Era proibido por lei. Por que isso, Fernando? Me diga. Por que era proibido por lei? Para evitar roubo. exadamande, como falava meu pai. Meu pai falava assim, falava muito mal português dele. Exadamande. Era para coibir, proibir o roubo. Então, eu me lembro, tem academia militar do Guatupê, não sei se vocês já passaram, na estrada que vai para as praias antes do pedágio, acho que, aliás, nem tem pedágio mais, mas eu me lembro que muitos anos atrás, a gente faz uns 15 anos, 20 anos, foi descoberto um desmanche clandestino de carros pertinho da academia militar do Guatupê. Eles treinando os policiais, e um desmanche ilegal de carros ali do lado. Então, o que o pessoal fazia? Roubava carro, tirava peça, inclusive, para os caras de desmanche, não sei se vocês sabem disso, era melhor roubar o carro, desmanchar e vender as peças separadamente do que vender o carro inteiro. Dava mais dinheiro. por quê? Algumas vezes, você precisa de uma peça, por exemplo, de um carro mais antigo, que não existe mais, etc., não tem aonde que você vai, não desmanche, um ferro velho, alguma coisa assim. Inclusive, os ferros velhos eram muito ligados a isso, eram muito ligados a isso. Hoje, a gente tem um problema ainda com cabos de cobre, é um problema sério. Inclusive, é difícil entrar no mercado legal de cobre por causa disso, por causa do roubo. Mas, há uns 10, 15 anos já, a gente já tem legislação no Brasil permitindo desmanches legais de carro. Desmanches legais de carro. O que é isso? Você compra um carro velho, em vez de mandar lá para um aterro, você compra o carro velho, não tem mais condições de uso, e desmancha ele. E vai aproveitando as partes. As portas estão boas, eu vou deixar aqui e vou vender as portas. Ah, o carburador, está bom, existe ainda o carburador? Eu não entendo nada de mecânica, gente, desculpa, tá? Eu sou um zero para a esquerda em mecânica. Hoje eu estava indo fazer o exame para a Covid-19 com as minhas filhas e deu um barulho diferente, parei, furou o pneu do meu carro, entrou um negócio bem grande, furou, entrou por um lado, saiu pelo outro. Tive que trocar o pneu e tal, é o máximo que eu entendo de carro. Ou alguma peça específica do carro, motor de ignição ou alguma coisa assim. Ah, tá bom, então eu posso vender ele ainda. Esse mercado é muito comum com aviões, por incrível que pareça. Então, por exemplo, você pega lá um 767, um 747, aquele Jundel, 747, aquele que tem uma corcunda, ele já não é mais fabricado e à medida que os aviões que estão ainda funcionando, vão ficando velhos, eles vão aposentando. Hoje, você tem locais, por exemplo, nos Estados Unidos que são especializados em desmonte de aviões, desses grandes aviões. Eles conseguem arrecadar quase 10 milhões de dólares com o desmonte de um avião e vendendo. Daí uma parte vai para a reciclagem e outra parte vai para a remanufatura. Eles conseguem vender até aquelas máquinas de café. Por quê? Aquelas máquinas que as aeromoças fazem, o pessoal de bordo faz o café para nos servir, eles conseguem vender. Tão bons ainda os equipamentos, são equipamentos de segunda mão, eles vão vender. E daí eles montam inteirinho o avião, inteirinho. Os cabos, daí eles começam a quebrar a fuselagem e vão vender como material para reciclar. É um outro caminho. mas o desmanche hoje, gente, ele é liberado pela legislação desde que você tem uma empresa legal, siga todos os trâmites e tal. Quando você desmancha um carro, por exemplo, e você quer vender partes do carro, você tem que classificar aquela peça. por exemplo, ela está na melhor condição possível, ela está como nova. Então, eu acho que eles chamam de classe 1, se não me engano. Eu acho que tem de 1 até 5. A peça está semi-nova, classe 2. A peça está bem usada, ela precisa de um reparo pequeno, classe 3. A peça está muito usada, precisa de um reparo maior, classe 4. A peça não dá mais para usar de jeito nenhum, classe 6. normalmente as classes se envolvam para reciclagem ou vão para aterro, principalmente aterro de resíduos perigosos. Então, hoje é possível você fazer um desmanche. Então, você capta o carro, por exemplo, vai em leilão do Detran. Detran não é muito longe de casa, daquele casa. Tem carro nesses leilões do Detran que dá para usar ainda, mas eu não sei, vocês já viram? Tem carro que não consegue sair do lugar de jeito nenhum. Você vai lá e compra por 200 reais o carro lá, sucata, o carro é sucata. Daí você desmonta ele e pega algumas peças. Outras peças você manda para reciclagem. Mas é muito comum, pessoal, quando uma empresa, por lei, quando uma empresa deixa de fabricar um modelo de carro, ela tem que fornecer para o mercado as peças de reposição, todas as peças de reposição que secavam por pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Então, assim, passou de 10 anos, a montadora não tem mais essa obrigação. Por exemplo, a Volkswagen deixou de fabricar o Fusca. Ela tem que fornecer ainda para o mercado, durante 10 anos, as peças de reposição para o Fusca. Todas. 100%. Tá? Depois, passou no 11º ano, a Volkswagen diz, agora não vou mais fornecer nada. Ah, mas eu tenho Fusca, adoro Fusca. Onde que eu vou conseguir essa peça? Vai nesses desmanches legais. Ah, a porta quebrou, preciso de uma outra porta. Você tem uma porta do Fusca 78? Ah, por acaso eu tenho. E assim por diante. né? Então, dá para fazer isso. Tá? Hoje é legal. Algumas peças você precisa passar por remanufatura. Né? Então, a porta do Fusca velho lá estava um pouco amassada. Então, vai desamassar, vai pintar de novo, alguma coisa assim. Isso também é uma remanufatura. Quando eu vou retificar o motor inteiro, vou retificar uma peça e assim por diante. Né? Então, é... Tudo isso entra na ideia de remanufatura. Continuando aqui. Deixa eu... É... De novo. É, então, desde a fase captação do produto pós-consumo, por exemplo, as carcaças, até a distribuição daqueles equipamentos remanufaturados no mercado. do mercado. Então, eu... Olha aqui, da Xerox. A gente fala, né? Eu não sei se vocês já se tocaram. A gente não fala, vou tirar uma fotocópia, vou tirar um Xerox. Ah, vai ali no Xerox tirar. Vai, tira o Xerox desse livro, desse capítulo do livro, né? Ou, como a gente fazia antigamente, tira a Xerox da cola, né? O pessoal fazia cola assim, daí mandava, fazia cola em papel normal, daí mandava reduzir no Xerox. Na verdade, é fotocópia o nome correto, né? Ele tira uma foto, copia em outro papel, né? Mas, a empresa Xerox ficou tão famosa nisso, né? Que hoje, aqui no Brasil, a gente fala de Xerox. No resto do mundo, não se fala Xerox, tá? Se fala fotocópia, só que no Brasil, você fala Xerox. Então, o que a Xerox fez no mercado nacional americano? Ela construiu 50 centros de distribuição reversos, onde faz a coleta, desinstalação e seleção do destino das máquinas de Xerox velhas. Então, tem uma lojinha lá que tem uma máquina de Xerox. E aquela máquina de Xerox ficou velha, ela até funciona, mas não dá mais conta direito, ou não funciona mais. Então, eles mandam para um dos 50 centros de distribuição reversos. Se a máquina ainda funciona relativamente bem, a própria Xerox manda para o mercado secundário, nacional de exportação. Principalmente para países mais pobres. Mas ela tem que legalmente avisar, esta máquina é usada. e daí o que sobra vai para dois centros nacionais, onde vai fazer a seleção do destino. Pode ir para unidades industriais, por exemplo, uma linha de desmontagem, e daí o que for desmontagem vai para reciclagem. Ou pode ir para remanufatura, reutilização. Então, o que acontece? Eu pego uma máquina, desmonto as diferentes peças, daí eu tenho diferentes peças aqui. Ah, mas essa peça dá para usar na outra máquina. Ah, então vamos remanufaturar essas peças e reutilizar em outra máquina. Daí, essa máquina eu posso vender, por exemplo, doar ou alguma coisa nesse sentido. Então, a própria Xerox nos Estados Unidos tem um sistema onde ela pega essas máquinas de volta. Então, ela pode desmontar, mandar as partes para reciclagem, aço, ferro, alumínio, vidro, plástico, etc. Ou pode tirar peças, fazer o desmanche da máquina. Ela pode vender essas peças, se ela achar melhor, ou ela pode usar essa peça em outra máquina para consertar outra máquina. São alguns caminhos que a própria Xerox desenvolveu. O importante, gente, é que cada empresa, cada cadeia logística de remanufatura, logística reversa de remanufatura, desenvolva a sua cadeia, segundo as suas características. Essa é uma saída que eles acharam. aqui eu tenho remanufatura de motores a combustão. Gente, isso é muito comum em avião, principalmente esses aviões bem grandes e caminhão. Avião. Aí, entrou água pelo lugar errado. perdão, pessoal. Então, quando um jumbo 747 é desmontado, eles retiram os motores, as turbinas, e daí eles vão fazer o seguinte, em primeiro lugar, eles mandam aquelas turbinas ou para a fábrica original ou para uma fábrica especializada nisso. Uma turbina de um 747 usada de 20 anos de idade, de 30 anos de idade, custa mais de um milhão de reais, de dólares. Uma turbina, se você tira duas turbinas, você tem no mínimo 2 milhões de dólares. Ah, professor, mas aquela turbina, aquele motor de avião está velho. Não, por isso mesmo, vai para a fábrica original, por exemplo, da Boeing, as turbinas, normalmente é a Rolls-Royce que faz, é a maior fábrica de turbinas do mundo, de turbina, de motor de avião, a fábrica desmonta e analisa detalhadamente o motor. daí ela vai substituir e consertar aquilo que foi necessário. Depois que ela substituir e conserta, ela faz o teste de averiguação. Faz o teste de averiguação. Tá bom? Algumas empresas fizeram um esquema o seguinte, o cliente lá, o dono do avião, do avião velho, tem o motor usado. Ele entrega esse motor usado para o revendedor. O revendedor faz uma análise prévia, vê se é possível fazer alguma coisa, ele embala e envia para a fábrica. E daí a fábrica faz a substituição com certos componentes, averiguação. Deem volta para o revendedor, o revendedor vai mandar para o cliente final. Então, o cliente final manda um motor usado e recebe um remanufaturado. Estão entendendo? Então, o cliente, eu tenho um avião velho, aquela turbina não serve mais para mim. Eu não quero comprar uma turbina nova. Ou eu remanufaturo e recebo a mesma turbina, ou eu remando para remanufatura para remanufatura e recebo outra turbina, por exemplo, uma maior, mais forte, mas também remanufaturada. Esse mercado em motores, em turbinas de avião é muito, muito, muito grande. É muito grande. Para caminhões, isto também existe, mas não é um mercado tão grande quanto turbinas de avião, e para carro isso praticamente não existe. Então, quando um carro chega no fim da vida útil, o motor não dá mais, ele é jogado fora, literalmente. O máximo ele vai para a reciclagem, não vai mais do que isso. Muitas empresas de motores novos, elas têm isso como apoio ao negócio principal. Então, ela faz o seguinte, ela pega o motor antigo do cliente, manda para remanufatura e vende como remanufaturado para outro lugar. E vende uma turbina, um motor novo para o cliente. Então, o cliente só vai pagar a diferença entre o motor novo e o motor remanufaturado, ou motor usado. Então, ele tinha uma turbina de avião. Usado naquelas condições, ele ganha um milhão de dólares. dólares. Mas, daí, ele vai comprar uma turbina nova da mesma empresa, custa dois milhões. Então, na verdade, ele só vai pagar a diferença entre a turbina nova e a turbina usada que ele deu como parte do negócio. Então, ele só vai pagar um milhão de dólares. Isso é muito comum com um carro. Isso ajuda a criar fidelidade de cliente com satisfação, etc, etc, etc. De novo, isso é um caminho criado pela indústria aeronáutica de motores envolvidos nos motores de avião, nas turbinas de avião. Eu posso construir outro modelo? Claro que eu posso construir outro modelo, sem problema algum. E, finalmente, o último canal que eu falei para vocês que tinha três canais. Reuso, onde o produto está muito bom, você pode simplesmente reusar da mesma forma. Remanufatura, onde você tem que remanufaturar muito ligado a motor, a equipamento, onde você tem que consertar, refazer, etc. E a reciclagem. O que é reciclagem? Eu pego um material e vou usar ele com as mesmas propriedades que ele tinha antes, mas em outra forma. Então, eu tenho um computador. Vamos pegar, isso é muito comum para bens descartáveis. Eu tenho copo de plástico. Eu vou pegar aquele copo de plástico usado, vou triturar o plástico, passar por uma máquina, fazer pellets, ele vai formar pequenos pellets, pequenas bolinhas de plástico, plástico tipo X, e eu vou vender para uma indústria que vai fazer cano, que vai fazer algum componente para carro, vai fazer outra coisa. O plástico continua sendo plástico, só que ele vai ser usado em outra forma. Isso é reciclagem. Então, vidro, por exemplo, alguém gosta de tomar vinho? Vai tomar uma garrafa de vinho, sobra a garrafa. E daí, o que vai fazer? Vai mandar para reciclagem. Eles vão quebrar aquela garrafa de vinho, eles até podem fazer outra garrafa, mas não obrigatoriamente. Eles podem fazer vidro, eles podem fazer algum componente, vidro para carro, podem fazer copo, podem fazer coisa para colocar produto, e assim por diante. Eles podem fazer diferentes coisas. Agora, se eu tomo vinho, a garrafa fica vazia, e daí alguém limpar aquela garrafa, estrilizar a garrafa e colocar vinho de novo, daí é reuso, não é mais reciclagem, é reuso. Então, a garrafa ficou do mesmo jeito. Isso é outra coisa. Reciclagem, eu descaracterizo aquele produto e vou utilizar a matéria, aquilo que sobrou da descaracterização como matéria-prima para um novo produto. E nos bens duráveis e semi-duráveis, o mais comum para reciclagem é lixo eletrônico. Então, eu tenho um computador velho, eu sempre falo para vocês lá, a prefeitura tem uma vez por mês campanha para lixo eletrônico. Eu tenho um computador velho que eu não uso mais, levo lá para a campanha de recolhimento da prefeitura. A prefeitura vai levar para certas cooperativas de catadores que tiveram treinamento para isso, tem instalações para isso, eles vão começar a desmontar meu computador. eles vão separar a parte de vidro, eles vão separar a parte de plástico, eles vão separar a placa mãe, placa controladora e tudo isso. Cada um vai colocar, cada parte vai colocar em um lugar diferente. O vidro vai para a empresa de reciclagem de vidro, o plástico vai para a empresa de reciclagem de plástico. As placas é bem interessante, porque as placas têm vários materiais e eu já falei para vocês, as placas mãe, por exemplo, elas têm vários metais preciosos, prata, ouro e assim por diante. O que que eles fazem? Aqui no Brasil a gente ainda não tem um sistema para reciclagem disso, mas no exterior é muito, muito comum. A China faz isso em uma escala fenomenal. eles picotam as placas e depois mandam para uma fábrica especializada em extrair metais preciosos. Então, ela consegue separar, por exemplo, o ouro que tem na placa, a prata que tem na placa e assim por diante, o alumínio, o zinco e assim por diante. O principal foco é ouro e prata. O principal foco são os metais mais preciosos. O alumínio também tem e assim por diante. Mas isso é um sistema tecnológico muito avançado. Então, a maior parte das placas que são recicladas aqui no Brasil, elas ou vão para a China ou vão para a Bélgica. O máximo que a gente faz aqui no Brasil é picotar. Por que a gente picota? Para caber mais no mesmo volume, para valer a pena. Alguns lugares aqui no Brasil nem picotam, pegam a placa inteira, colocam lá num big bag e mandam para fora. Daí eles vão picotar lá fora. Mas e o custo de transporte é maior? Porque é por volume e por peso, vocês sabem disso bem melhor do que eu, cubagem, por volume e por peso e daí acaba custando mais o transporte. Quando picota, cabe mais, no mesmo volume sai um pouco mais barato. então o caminho normal é fazer a coleta, o desmanche, uma parte vai para reuso, uma parte vai para remanufatura, uma parte vai para reciclagem. E aquilo que não serve para nada vai para o aterro. Atenção, 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 esse é um caminho que vocês podem seguir, a corresponsabilidade dos fabricantes, legislação. E eu já falei isso para vocês. Hoje, a gente já tem a logística reversa de embalagem de agrotóxico, de pneu, já estamos fazendo de medicamento, um ex-aluno meu, foi meu aluno na disciplina de gestão ambiental, a gente faz mais de dez anos atrás, hoje trabalha, por exemplo, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, só com logística reversa. Então, ele que organiza as reuniões com os fabricantes, com a sociedade, ele faz sugestões e tal, de como fazer um sistema de logística reversa. E eu vi que ele estava trabalhando esses dias com logística reversa de embalagens. estava tendo reunião com os fabricantes de embalagens e etc. E hoje, também já comentei com vocês, que está à beira de entrar a logística reversa de produtos eletroeletrônicos. Então, entra tudo que tem alguma coisa de eletrônico, inclusive lâmpada LED, também entra nesse caminho. os fabricantes vão ter que fazer sistemas de logística reversa para todos os equipamentos. Todos. Está meio lento o processo, tenho que falar para vocês, mas como é tudo no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos levou 17 anos em discussão. Em discussão, desde o momento que foi colocada a sugestão a primeira vez até ser promulgada pela Presidente da República. 17 anos. Mas, logo, logo, a gente vai ter uma legislação muito, muito, muito forte e detalhada com corresponsabilidade dos fabricantes, dos vendedores e dos consumidores finais. Todos vão ter responsabilidade nesse meio. O que significa isso? Quando um computador meu, por exemplo, meu computador é Acer, já tem algum tempo que está funcionando razoavelmente bem, sem grandes problemas. Eu não quero mais esse computador, não está mais dando conta do meu trabalho, etc. Então, eu quero me livrar dele. Eu não posso jogar em qualquer lugar, mas o fabricante, a Acer, tem que aceitar esse computador de volta. É claro que só a Acer não vai fazer o sistema de logística reversa, mas ela vai trabalhar com parcerias com outros fabricantes, com organizações não-governamentais, com cooperativas de catadores e assim por diante. Isso, todo mundo ganha e ela tem menos custo final do que se ela for na casa de cada um, etc., para obter de volta esse computador velho. Mas a legislação vai ser cada vez mais forte para a logística reversa de bens duráveis e semiduráveis. E um grande caminho é a reciclagem. Lixo eletrônico normalmente não dá para fazer reuso ou reutilização, remanufatura. É mais difícil, é mais complicado. É possível, mas é mais complicado. então um caminho que sobra é a reciclagem. Então, gente, olha lá, a gente viu reuso, remanufatura e reciclagem. Qual que seria ambientalmente o caminho correto? Eu primeiro vou tentar o reuso. Se eu não conseguir reuso, remanufatura. Se eu não conseguir remanufatura, reciclagem. E só aquilo que não dá para fazer nada vai para aterro. Então, de novo, a gente pode fazer a reciclagem entra em contato com os outros caminhos também. Então, por exemplo, uma empresa tem equipamento eletroeletrônico velho. Ela pode fazer leilão, venda direta ou dá como acidentado. Por exemplo, um veículo. Ele vai para desmanche. Tem alguns componentes que estão em condições. então, eles vão para o mercado de peças usadas. Tem componente que não tem condição nenhuma. Então, ele pode ir para o mercado de peças usadas ou receber remanufatura. Fatura. E tem alguns componentes que não tem condições. Então, um carro, por exemplo, tem em torno de 8% de plástico, 4% de fluidos, 6% de materiais não ferrosos, 4% de vidro, 3% de borracha, 5% de outros e materiais ferrosos em torno de 70% do carro é materiais ferrosos. Ele pode ir para processamento, então, ele vai passar por prensagem, tesoura, shredder, que é para cortar em pedacinhos e volta como para reciclagem. Ou esses materiais aqui, plástico, vidro, borracha, também vão para reciclagem. O que não der para usar para ir para reciclagem vai para resíduo. Hoje, um carro na Europa, já comentei com vocês isso também, é um bem durável ou semi-durável. Um carro tem que ter em torno de 98% das suas partes recicláveis. Ou o carro pode ser para reuso ou ele vai para remanufatura ou para reciclagem. mas de tudo isso só pode em torno de 2% para aterro. Não mais do que isso. Quando você tem um carro velho, ou você vai mandar para reuso ou para remanufatura ou para reciclagem. É claro que não dá para fazer os três ao mesmo tempo. Se ele vai para reuso, vai para reuso. Agora, dá para fazer remanufatura e reciclagem ao mesmo tempo. Uma parte do carro, dos equipamentos do carro vão para remanufatura e outra parte vão para reciclagem. Mas na Europa hoje só 2% do carro pode ir para aterro. Não mais do que isso. Então, revendo aquela mesma figura que eu mostrei no começo da aula. Eu tenho fabricando matéria-prima, ele vai vender matéria-prima para a fábrica de bens duráveis, por exemplo, geladeira, que vai vender para o cliente final. Então, aqui, cliente final. Depois que o cliente final usa, aquilo vira um bem de pós-consumo. Ele pode ter os seus componentes substituídos, por exemplo, para remanufatura e vai para o mercado de segunda mão. Para o mercado de usados. Ele também pode ter alguns, ele inteirinho pode ser reusado, sem trocar componentes, sem nada. Então, ele vai para o mercado de usados. Não tem condições de reutilizar, de reusar, ele pode ir para reciclagem, pode ir para desmanche, a reciclagem é direta, por exemplo, vidro, plástico, aço e assim por diante. Ou ele pode ir para desmanche, onde alguns materiais podem ir para reciclagem, outros para aterro. E daí, eu posso ter componentes íntegros, que eu posso vender da mesma forma que ele está, ou componentes que precisam de algum conserto, vão para remanufatura. remanufatura, eu vendo como equipamentos remanufaturados. Então, são esses os grandes caminhos que eu posso utilizar. Reuso, remanufatura e reciclagem. Isso para bens duráveis e semi-duráveis. Lembrando, reuso, ele inteiro, ainda dá para usar ele do jeito que está. Remanufatura, eu vou tirar alguns equipamentos e vou vender esses equipamentos separados. Daí, eu preciso remanufaturar esses equipamentos, torná-los novos em condições de uso. E reciclagem? Eu pego aquelas partes, pico e mando para a indústria de reciclagem. Típico no caso de papel, vidro, plástico e alguns outros. Olha aí, de novo, eu até tinha esquecido que eu tinha colocado esse slide aqui. Então, eu coleto, pode ir para reuso, para remanufatura, para reciclagem ou para aterro. O reuso e a remanufatura, depois de prontos, eles vão direto ao consumidor final. Esse é o mercado de usados. Então, aquelas lojas de carros usados lá na Francisco de Erosso é reuso. Um desmanche é remanufatura. Ou eu posso desmontar o carro inteirinho e aproveitar todas as peças para fazer nova matéria-prima. Então, da reciclagem, ele vai para fábricas e processamento e daí vai para o consumidor final. Aterro para por aqui para o resto da vida. É assim que a gente faz a logística reversa de bens duráveis e semi-duráveis. Gente, eu quero deixar bem claro para vocês. Esse é o sistema geral. Esse é o sistema geral. Agora, como que a gente pode ir construindo cada caminho? Vai depender de cada fábrica, de cada produto e etc. E eu posso adaptar um jeito aqui no Brasil, outro jeito nos Estados Unidos, outro jeito na África, lá em Gana, por exemplo, eu posso adaptar segundo uma série de questões, por exemplo, questões culturais, questões econômico-financeiras da população e assim por diante. Pessoal, dúvidas? Eu tenho uma pergunta. à vontade, Fernando, estou aqui para isso. E então, cada pergunta... Não, estou brincando. Estou brincando. A minha pergunta é mais hipotética. É tipo assim, por mais que a gente adotasse essas medidas desde a era da industrialização ali no século 18, 19, o mundo ainda não estaria tão poluído como está hoje, a gente não teria tantos resíduos jogados em terra, em mar, enfim. você não acha que vai chegar a um ponto e que mesmo a gente seguindo isso não vai se tornar insustentável esse tipo de reciclagem, de logística reversa que a gente faz? Não teria uma quarta ou outra solução? Eu não retiro nenhuma possível futura outra solução. Não sei se você entendeu. Eu acho que a gente vai achar muitos outros caminhos ainda, Fernanda? Tecnologicamente falando, culturalmente falando, etc. Muitos outros caminhos, tá? Então, eu não tiro essa possibilidade, mas eu acho que a gente tem que partir para reuso, remanufatura e reciclagem assim de modo maciço, maciço, tá? O que está insustentável é a gente consumir cada vez cada vez mais, 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 mais. Agora, eu quero fazer um porém aí, Fernando. Hoje, quando a gente fala assim, ah, eu sou contra o consumismo excessivo, você é de esquerda, você é comunista, não sei o quê. Não, eu não sou de esquerda, eu não sou comunista, tá? Deixando bem claro. eu vejo pelo ponto de vista de sustentabilidade e de retirada de recursos naturais do meio ambiente, tanto recursos renováveis quanto não renováveis, tá? Eu vejo só por esse ponto de vista. Infelizmente, aqui no Brasil e também em muitos lugares do mundo, esse tipo de discurso que eu acabei de falar, que a gente é muito consumista, é visto como um discurso meramente político e ideológico. E para mim não tem nada de político e ideológico, absolutamente nada. O que que acontece? Você precisa trocar de celular a cada seis meses? Você precisa trocar de carro a cada dois, três anos? É essa a grande pergunta que a gente tem que fazer, tá? É essa a grande pergunta que a gente tem que fazer. Ah, professor, mas se eu não trocar de carro a cada dois anos, a indústria automobilística vai falir. Não, ela pode, ela vai falir se ela quiser, mas ela pode se adaptar. Por exemplo, agora a Volkswagen vai fazer uma rede de oficinas por todo o Brasil. As concessionárias, a Volkswagen tem oficinas. Vocês acham que a Volkswagen não ganha muito dinheiro através dessas concessionárias? Ganha. Muito dinheiro mesmo. Por exemplo, você pega as impressoras. Eu tenho uma impressora aqui do meu lado. É a HP. Estão fazendo propaganda dela, mas é uma multifuncional. Gosto, sem problema. Nunca deu problema para mim. Uma impressora hoje não dá dinheiro para a HP. Não dá dinheiro para a HP. A impressora tem impressora por R$100, uma impressora nova. ela é toda descartável, feita em série, em altíssima escala. O que dá dinheiro para a HP são os cartuchos de tinta. Ela ganha... Gente, a minha impressora hoje, um modelo semelhante, nem existe mais esse modelo, mas se eu fosse comprar um modelo semelhante, eu ia pagar R$200, R$250. Não é cara. Ela tem um cartucho colorido e um cartucho preto. Se eu comprar os dois cartuchos, dá o valor da impressora. E se eu gasto, em dois meses, eu tenho que comprar outro cartucho. Então, a cada ano, eu vou comprar seis impressoras. Então, para a HP, ela faz a impressora, a scanner, etc., as multifuncionalidades, só para vender cartucho de tinta. Só para vender cartucho de tinta. E, quando eu faço muito de pegar o cartucho vazio, o cartucho vazio de tinta, olha, é um exemplo que eu não tinha pensado, mas um cartucho vazio de tinta é um resíduo eletroeletrônico, porque ele tem componentes eletrônicos. Eu levo para uma loja onde eles vão recarregar. O que eles estão fazendo? Remanufatura. em vez de eu pegar e jogar o cartucho velho embora, fora, eu vou recarregar e vou continuar usando. Então, ele está consertando, entre aspas, o cartucho. Então, ele está fazendo uma remanufatura de cartuchos. Tem empresa, inclusive, que conserta cartucho quando o cartucho está estragado. Não só coloca tinta, mas conserta. Mas não é o lugar onde eu vou. Lá, não é muito longe da União Andrada, inclusive. Então, assim, eu pago 20 reais para remanufaturar o meu cartucho de tinta. Eu pago 20 reais para colocar tinta e continuo usando. Só que, a cada cinco, seis vezes que eu faço isso, eu tenho que... Daí, o cartucho não presta mais. Eu tenho que jogar fora e comprar um novo. eu tenho todos os meus velhos guardados de anos até eu achar um lugar que faça alguma coisa correta com isso. Até agora, eu não achei. Mas, assim, o problema, Fernando, na minha opinião, é o grande consumismo. Não tem problema você ter um carro, uma geladeira, um celular, etc. Até não tem problema você trocar, que algumas vezes, chega o fim da vida útil, tem que trocar. O problema é, você precisa comprar um celular novo a cada seis meses? Você precisa trocar o teu carro a cada dois anos? Esse é o problema. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A Suécia é um país extremamente rico e hoje o próprio governo está incentivando a indústria da remanufatura em vários aspectos, inclusive com impostos. Então, você tem um, sei lá, um liquidificador velho. Não joga no lixo, manda para a remanufatura. O governo vai pagar uma parte. Ele vai pagar uma parte da remanufatura para você não ter que comprar um liquidificador novo. É claro que vai chegar um ponto onde que não tem mais nada o que fazer. Simplesmente não vale a pena. O liquidificador custa R$ 100, mas o conserto dele custa R$ 80, não vale a pena, mesmo com subsídio governamental. Mas tem muitos consertos que valem a pena. Simplesmente valem a pena. A gente já discutiu isso, Fernando, que a gente chegou a um ponto hoje no mundo onde a gente tem que parar ou diminuir muito o consumo de recursos naturais, principalmente não renováveis. até a guerra da Ucrânia, eu estava vendo uma reportagem ontem, a guerra da Ucrânia está sendo maravilhosa para isso, porque a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e gás natural do mundo e o pessoal que compra da Rússia está financiando a guerra. Basicamente isso. Então, o que eles vão fazer? Estão querendo sair. E daí, isso até a Deutsche Welle fez uma reportagem disso na Alemanha, Olaf Scholz, o atual chanceler da Alemanha, falou, é uma oportunidade para a gente reforçar ainda mais a indústria da energia renovável, energia eólica, solar, biomassa e assim por diante. Então, eu acho que a indústria, a logística reversa desses equipamentos, bens duráveis e semiduráveis, nunca vai acabar. Ela nunca vai entrar em colapso, etc. ela é necessária. O que a gente tem que fazer é diminuir o consumo de produtos novos. E isso que a gente tem que fazer. Exatamente, eu acho que pelo que entendi do teu questionamento, é exatamente o contrário do teu questionamento. a tendência vai ser reusar, remanufaturar e reciclar. Esta já é, já está acontecendo na prática e vai ser a tendência daqui para frente. E a logística reversa é extremamente importante para isso. Extremamente importante. Os governos vão dar subsídios cada vez maiores. Ou diminuindo imposto ou dando subsídio direto. isso vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais. Tá bom? Não sei se te esclareceu alguma coisa, Fernando, ou te deixou mais confuso ainda. Esclareceu mal? É aquilo, né, professor? Quanto mais você entende, menos você entende. É, quanto mais você entende, mais perguntas você tem a serem feitas. Quanto menos você entende, menos perguntas você tem. Alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa? Não. Só isso, gente? Então, pessoal, eu desejo para vocês um ótimo final de semana e que vocês tenham uma semana que vem abençoada. Tá bom, gente? Espero tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Boa noite, Wellington, Bruno, Eros. Tudo de bom para vocês. Tchau.